E o problema é que eu fiz merda. É, acabei me casando com quem eu devia só... Me divertir. Oi, meu amor, não. Aos 20 a gente pode, se caluxo, se apaixonar por um surfistão, cabeludão, né, que toca violão na praia. É, mas aos 35, meu amor, a gente precisa mesmo de um gordinho simpático com um belo cartão de crédito. Olha a cara dela, quem é? Quem é ela, Rodina? Ela tá referindo à rotina, não é? Rotina. Nossa, a dicção dela é péssima. Aquele momento maravilhoso em que seu marido chega em casa às sete e meia da noite, no trabalho, não é? Te dá aquele beijo de merda, não é? Senta naquele sofá, que já tem o quê? O formato da bunda dele. Pega aquele controle remoto, que é quase uma extensão do braço do descressado. Olha pra sua cara com aquela carinha de tédio e faz a famosa pergunta O que é que tem pra joga? 38 anos, adorador de esporte, procura mulher de perfil. Achou! Divorciada, mãe, nunca mal amada. Divorciada, mãe, nunca mal amada. Douglas Martini? Qual foi o último filme que você viu no cinema? O que ele falou? Ele disse que foi na estreia do Vento Levô. Ai, meu pai! Qual foi o último filme que você viu no cinema? Além da Bíblia. Ai, que romântico! Que lindo! Adoriii! Adoriii! Alô! E me fala uma coisa, o que você foi duvido? Advogado! Ai, que culpa! Que rico! Adoriii! 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 Ai, Alô! Se você fosse pra uma ilha deserta, quem que você levaria? Ah, quem? O que foi? O que foi? O que ele falou? Ele disse você! Ah, eu! 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 Oi, Alô! O que que foi? Ah! Ah! A tutuca! A tutuca! A tutuca! A tutuca! A tutuca! Ai, eu sou a tutuca, tipo, a tutuca, tipo, a tutuca! Eu não entendo essa linha! Tchutu, 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 tchutu! Eu vou pegar minha tigurinha! A tutuca! A tutuca! Falou? Será que a gente não podia falar assim direitinho, que minha boca tá tão tão bonitinha? Ah, que bom! Que ótimo! Melhor assim! Eu! Tô ótima! Você é enorme! As cortilas do banheiro agora, mas ficou ótimo! É que eu sou uma Scarlet tão rara! Derreto-me com uma lava quente e fumegante! Me acalmo! As ondas do meu mar bravio e tempestuoso, teu corpo a elas avançam! E ultrapasso meus limites no mundo! Desfaleço em seu peito! E me diz que é uma mera paixão! Paixão, sim! Mera, não! Não julgue minhas palavras com o desprezo para o que estamos vivendo! Eu amo a ti como jamais pensei que pudesse amar alguém! Já tinha a minha vida antes de você chegar! Sou seu! Feres minha alma! E fala que quer residir nela e a destrói! Engraçado, macho! Onde está meu filho? Está bem! Sendo cuidado e educado por alguém que saberá fazer isso melhor do que nós dois agora! Devolva-me a meu filho! Não me vejas como inimiga! Não sou uma mãe pródiga! Só devo dar continuidade à minha carreira! E você assuma! Sinto-me ressurgir! Limpa de ti, desnuda, completa! Radiante e selada pelo fogo! Se decidida estás em me deixar, Eu correrei para afincar raízes em outro lugar! E se eu sentir que estou destinada a ti mesmo depois da morte? Eu me ajuto! Vou deixar que eu fiz!